Item de número 19, processo 48.500.0041.41.2017.43, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização dos parâmetros relacionados à definição dos custos operacionais regulatórios, que estava presente no submódulo 2.2 e 2.2a dos procedimentos de regulação tarifário PRORET. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A resolução normativa 66, de 28 de abril de 2015, aprovou a versão 2.2 do submódulo 2.2 do PRORET, que estabelece a metodologia a ser utilizada para definição dos custos operacionais regulatórios e das receitas irrecuperáveis no processo de regulação tarifária das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. A resolução normativa 761, de 24 de fevereiro de 2017, aprovou a versão 1.1 do submódulo 2.2 do PRORET, que trata do mesmo tema, porém aplicável às concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos de decreto 8.461, de 2015, ou que assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão nos termos de espaço 2.194, de 2016. Ambos os submódulos prevêem a utilização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais da distribuidora a cada dois anos, e faz-se ao exposto da Nota Teca 162, da SRM, emitida em 25 de setembro de 2017, e propõe a atualização dos parâmetros associados ao cálculo de eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme previsto o submódulo 2.2 e 2.2 do PRORET, é o relatório. Também já se pronunciou, né? A atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das distribuidoras representa uma etapa intermediária entre revisões metodológicas. O objetivo dessa atualização é refletir o desempenho mais recente das concessionárias, sendo que todas as premissas e definições da metodologia são mantidas. Primeiro, a base de dados. Essa base de dados consolidada corresponde ao período de 2014 a 2016, e considera as variáveis de insumo, custos operacionais e produtos constantes, no submódulo 2.2 e 2.2A. A tabela 1 sumariza as variáveis adotadas, bem como as fontes de informação. Então, na tabela 1, nós temos as variáveis, onde considera os custos associados, rede subterrânea, rede de distribuição aérea, rede de alta tensão, mercado ponderado, consumidores totais, perda de não-tech e consumidor hora interrompido. E aí, com base nesses itens, nós temos as principais fontes de informação. No processo de agregação dos dados, foram identificadas algumas inconsistências que implicaram na necessidade do tratamento ad hoc, conforme a seguir explicitado. As dispuidoras Amazonas, Boa Vista, Ceron, CFLO, Cossel, Eletroacre, Forcel, Iguaçu, João César, Mococa, Muxifelde, Nova Palma e Ura Sanga, não informaram dados de rede para os anos 2014 e 2016. A dispuidora Celpa não informou para 2015 e 2016. A Copa de Aliança e DMEI não possuem valores para 2014 e a EBO para 2016. E, nesses casos, para os anos faltantes, foram mantidos os últimos valores de quilômetro de rede e subterrânea distribuição aérea de alta tensão, todas as que estavam disponíveis. Assim, para as dispuidoras que não apresentaram valores para 2014 e 2016, foram mantidos os valores de 2013 para esses anos. No caso da Celpa, foram repetidos os valores de 2014 para 2015 e 2016. Para a Copa de Aliança e DMEI, para os anos 2014, foram mantidos os valores de 2013. E, para a EBO, os valores de 2015 foram mantidos em 2016. Com relação à distribuidora CEMIG e Excelsa, foram observadas alterações atípicas entre os valores de rede informados para os anos 2014 e 2016 e os valores históricos de 2001 a 2013. E, diante disso, optou-se por manter os melhores valores de 2013 para os anos de 2014 a 2016, de maneira análoga aos casos anteriores. No caso da Ampla, o dado de rede de distribuição aérea referente ao 2014 foi mantido igual ao valor de 2013, devido à incoerência identificada para esse dado. Além dessas inconsistências, foi observado, no caso da Celpa, uma elevação de mais de 2.000% nos custos referentes a materiais de 2015 para 2016. Esse valor da ordem de R$ 326,4 milhões foi mantido para a realização dos cálculos. Contudo, é importante que a própria distribuidora avalie a coerência do dado informado. Além das variáveis mencionadas na tabela 1, foi efetuada a atualização monetária dos pesos relativos entre insumos e ou produtos utilizados pelo modelo de análise involuntária de dados da ANEL. As restrições são as mesmas descritas na tabela 3 da Nota Tec da SRMSGT, emitidas em 24 de abril de 2015. Porém, os respectivos limites mínimos e máximos foram atualizados pelo IPCA até janeiro de 2017, tendo como data base janeiro de 2014. E os novos valores estão demonstrados na tabela seguida. A tabela 2 apresenta as restrições entre os insumos e os produtos. Em complemento aos dados mais recentes de despesa de pessoal, é preciso atualizar o indicador que diferencia o custo da mão de obra. Haja visto que as contas de pessoal e serviço de terceiros são diretamente afetadas pelo nível médio de remuneração. Tal efeito, se não for devidamente tratado, pode conduzir a uma medida equivocada de eficiência, favorecendo as concessionárias situadas em regiões onde o custo da mão de obra é mais baixo. Diante disso, utilizando-se informações salariais da relação anual de informações sociais, o RAIS, relativo ao IPCA 2015, atualizou-se o início salarial normalizado conforme a tabela 3. Então, nós temos a tabela 3 por região e o índice salarial associado. A tabela a seguir apresenta o resultado da eficiência encontrada a partir do modelo do DER e das alterações descritas na secção anterior. Vale lembrar que as eficiências apuradas foram obtidas a partir de observações ajustadas, onde cada distribuidor é representada pelos valores médios de 3 anos. Dessa forma, os parâmetros de eficiência apresentados na tabela 4 têm como referência os custos operacionais e os produtos médios observados no período de 2014 e 2016. Na tabela 4, nós temos as empresas, a eficiência calculada, a distribuidora associada a cada distribuidora à eficiência. De forma a avaliar a robustez do resultado, é realizada por meio de um método de boost-trap, uma análise de sensibilidade dos escolhos da eficiência obtidas. A ideia central desse método consiste em gerar sub-amostras aleatórias a partir de uma amostra de observações reais e, com isso, ampliar a base de observações. A partir dessa reamostragem, é possível derivar estimativa de parâmetros da população que originou a amostra original. Por se tratar de um método determinístico, aplicações de boost-trapping associadas ao DER que são, usualmente, adotadas quando se busca identificar intervalo de confiança para estimativa de eficiência encontrada. Um aspecto interessante desse procedimento é o fato de se estar comparando cada empresa com outro conjunto de empresas escolhidas aleatoriamente. Com isso, captura-se, no intervalo de confiança, os efeitos de especificidade que, porventura, não estejam sendo contemplados no modelo. Partindo-se do pressuposto de que existem empresas pouco comparáveis na amostra em virtude de particularidades, na medida em que se realiza o procedimento para um grande número de sub-amostras distintas, é provável que, em muitas delas, essas empresas pouco comparáveis não estejam presentes. Portanto, o intervalo atenua a influência de fatores não considerados no modelo que estimou a eficiência. Foi feita uma estimulação para 2.000 amostras do bootstrap e obteve-se um intervalo de confiança para cada empresa. Cabe assaltar ainda que o intervalo de confiança original do método se dá com base na estimativa de uma fronteira de eficiência teórica, descontando-se um viés amostral. Contudo, o objetivo é encontrar um intervalo de confiança em relação à fronteira estimada. Assim, o intervalo de confiança foi normalizado em torno da eficiência originalmente estimada. A tabela 5 apresenta o intervalo de confiança das estimativas de eficiência por empresa. Os resultados dos pesos atribuídos a cada produto do cálculo da eficiência são apresentados nos anexos 4 da revisão de submódulo 2.2 e 2.2-A do PRORETE, constantes do anexo 2 da nota técnica 1 e a 2 da SRM. Diante do exposto que consta no processo 48.500.4141-2017-43, voto pela abertura da audiência pública pelo prazo de 45 dias entre os dias 28 de setembro a 23 de novembro de 2017, com o objetivo de receber subsídios e contribuições quanto à atualização dos parâmetros associados ao cálculo de eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no submódulo 2.2 e 2.2-A do PRORETE. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período entre 28 de setembro e 13 de novembro de 2017, com o objetivo de receber subsídios e contribuições quanto à atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no submódulo 2.2 e 2.2-A dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE. Próximo. Próximo.